Pare de chatear os outros com a TV. Saia de casa. Venha para Void General Store. Só que você tem Revista Void. Conta de A a Z, tudo o que você precisa saber com os maiores especialistas em saúde, comportamento, nutrição, higiene e educação. E você pode ler... Na praia. Ao praticar esportes e mesmo para dirigir seu carro. Você acha que esses óculos protegem seus olhos? Jogue-os fora. Apresentamos... Evoke. A mais surpreendente descoberta científica para seus olhos. Tudo é muito mais nítido e claro. Simplesmente incrível. Veja. 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 É super diferente, mas é mesmo. Adorei. Você ainda se vira e rola a noite toda? Você acorda com dores no pescoço, nos ombros e nas costas? Apresentamos... Heineken. O único... Drink. Que alinha perfeitamente sua coluna e lhe permite relaxar a noite inteira. E seu design fica bem em qualquer rosto. Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através das paredes. Você pode me ouvir? Sim, discuto, claro e forte. Impressionante. Como é que eles podem fazer isso? Com a Vibe Void. O incrível mini amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Uau! Só aqui você tem aquilo que os jovens chamam de Vibe. Venha para a Void General Store. É difícil de acreditar, mas é fantástico. Agora com novas lojas. Pesquise.